E as mudanças continuam. Os cupons de desconto da ACHIN, que antes valiam 15%, agora valem 10%. E é sobre isso o vídeo de hoje. Bora lá! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Todos os cupons de desconto da ACHIN de 15% caíram para 10%. A mudança aconteceu no dia 1º de janeiro. E muito provavelmente, os cupons de desconto de porcentagem que hoje não funcionam mais, pode ser devido a essas mudanças. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo. Toda semana tem muito vídeo de compra, dicas de cupons de desconto, cupons de frete grátis, dicas da ACHIN, dicas da ACHIN. Também tem muito vídeo da ACHIN. Então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Esse pode ser sim o motivo pelo qual os cupons de desconto de porcentagem da ACHIN não funcionam mais. Eles podem estar sofrendo alterações. E por mais que esteja ruim, vamos agradecer por ainda existir cupons de desconto na ACHIN. Porque pelo andar da carruagem, as coisas tendem a ficar mais difíceis. Outra mudança que aconteceu é que agora você pode utilizar o mesmo cupom em um intervalo de 3 meses. Antes você podia usar apenas uma vez por CPF e agora você tem um intervalo de 3 meses para utilizar o mesmo cupom. Eu não sei se vai ser assim como todos os cupons da ACHIN, porque vocês sabem que esses cupons são de Vianita. Eles expiram bem antes da validade. Às vezes você consegue utilizar várias vezes o mesmo cupom. Mesmo agora com essas novas regras, o cupom SHEN CAMILO eu utilizei várias e várias e várias vezes. Sendo que podia usar apenas uma única vez. Então a gente vai testando. Eu vou postando aqui no canal qualquer novidade que eu descobri. Vocês vão comentando também para ajudar o pessoal. Beleza? Uma dica muito importante que eu não poderia deixar de lembrar vocês é Fiquem de olho na sua carteira de cupons da ACHIN. Sim, ontem a ACHIN estava liberando um cupom de R$25,00 de desconto para as compras acima de R$169,00. Que seria bem mais vantajoso do que um cupom, por exemplo, de porcentagem. Sim, então se a gente for fazer as contas, pessoal, alguns cupons de valor fixo da ACHIN estão valendo muito mais a pena do que o cupom de 10%. E vamos fazer as contas. Vamos supor que eu fosse comprar R$169,00. Se eu usasse o cupom de 10% de desconto da ACHIN, eu ganharia mais ou menos R$16,90. E utilizando esse cupom com valor fixo, eu ganharia R$25,00 de desconto. Então o desconto é bem maior. Fiquem de olho na carteira de cupons da ACHIN. Às vezes você vai fazer uma compra grande e vai compensar muito mais você usar um cupom de valor fixo do que o cupom de 10% da ACHIN. Aurora, por que será que está acontecendo tantas mudanças negativas na ACHIN? Como eu já citei várias vezes aqui nos vídeos aqui do canal. Essa taxa de ACHIN que a ACHIN cobre para nós fez eles gastarem muito mais do que eles estavam prevendo. Eles tiveram que aumentar a preços dos produtos, tirar cupom de desconto, diminuir os pontos aí que a gente utiliza nas compras. Infelizmente as coisas mudaram muito e para pior. Muitas mudanças negativas aconteceram na ACHIN depois do programa Remessa Conforme. Justamente pelo fato que eles estão pagando a taxa de ICMS para nós. E infelizmente as coisas mudam e a gente precisa aceitar. Infelizmente a ACHIN acostumou a gente muito mal com cupons de 15%, muitos pontos, muito desconto. A gente estava acostumado a fazer comprinhas baratinhas aí com muito, muito, muito desconto. E agora os descontos diminuíram muito. Bom, espero muito que eu tenha esclarecido todas as suas dúvidas nesse vídeo. Informado a vocês da melhor forma possível. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, deixa aqui embaixo nos comentários para mim saber, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários também, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!